Cozinhando com o Chef é uma das experiências mais exclusivas que o Nanai oferece aqui para os hóspedes. E é um programa que faz todo sentido, né? Uma vez que a gente tem buscado cada vez mais experiências isoladas, protegidas, junto com os nossos e customizadas. Primeiro, muito obrigada, Wallace Vidal, chefe aqui do Nanai. Daqui a gente vai contar um pouquinho mais sobre essa experiência e vamos botar a mão na massa. Hoje nós vamos preparar aqui o ceviche clássico peruano. E a gente vai falar um pouquinho sobre os componentes que nós temos aqui. Pimenta dedo de moça, cebola roxa, coentro, limão, sal e pimenta. Aí eu tenho aqui o leite de tigre. Então você vai pegar um pouquinho do peixe, um pouquinho do peixe no bolo. Aí você pode começar já com o leite de tigre. Esse que ele vai ficar marinando 15 minutos, é isso? Uma vez que ele está marinado, você pode vir com os outros ingredientes. Vamos começar com a cebola. A cebola vai assim, inteira? Sim, inteira. Esse é o tradicional. A pimenta, uma pitadinha. Pimenta é aquela coisa que a gente tem sempre que gozar. Tem que gozar. Eu gosto mais picante, eu acho que assim vai estar bom. Agora, coentro picadinho. Coentro picadinho. Sal. Você vai sempre saber a quantidade que você... Isso é bastante subjetivo, né? Nós temos aqui uma batata doce cozida. A gente vai colocar junto com o ceviche, que é para balancear um pouco a acidez. A gente serve ele aqui com um chip de batata doce, que é para dar uma crocânciazinha. E aqui a gente tem alguns brotinhos, que é só mesmo para decorar. Qual é a quantidade de caldo que se serve no prato? Tradicionalmente, ele é servido com bastante caldo. Agora, a gente vai entrar com duas batatas. Então, isso é interessante. Eu nunca tinha comido ceviche com batata doce. Com batata doce. Esse é o tradicional. Do lado de cá, você pode colocar um pouquinho do chips. A melhor parte, sempre, é a parte de experimentar. Ainda que eu tenha feito, fiz para a supervisão do Wallace. Tenho certeza. Então, está valendo. Esse leite de vetiver é mágico. Cozinhando com o chefe é uma experiência que inclui harmonização. Essa parte da harmonização, não vou ficar sem, não. Gostaria de já abrir os trabalhos. Vamos lá. Com espumante. Pode faltar. Saúde. Saúde. E agora, vamos ao prato principal, o robalo da chefe, Mônica Salgado. Só que não, porque o Wallace já me deu a colher de chá e já pré-preparou o peixe. Então, nós temos aqui o robalo que já foi selado. Aí, a gente fez aqui uma crosta com banana da terra e castanha de caju. Esse robalo vai para o forno e aí nós vamos fazer o risoto. Será um risoto de limão siciliano, certo? Risoto de limão siciliano. Nós já temos o arroz arbóreo já pré-cozido. Nós temos um caldo de legumes, manteiga, alho, parmesão, raspas de limão siciliano, um pouquinho do suco, sal e pimenta. O alho tem que ficar dourado, mas se ele passar do ponto de dourado, significa que ele está queimando. E aí, o que acontece? Os açúcares vão ficar amarros. Já pode entrar com o arroz. Tá, deixa eu botar o Wallace. Por favor. Pode entrar. Pode colocar talvez a metade, eu acredito. Realizando o sonho aqui de fazer um risoto com o chefe? Colocar um pouquinho do caldo. Você vai entrar com a manteiga. Ai, que eu tenho medo disso aqui virar. Pode colocar. Agora você pode colocar um pouquinho do sal. Sal. E lembre-se que você vai sentir a quantidade certa que você quer. Gente, isso é uma coisa difícil de intuir. Agora você pode colocar um pouquinho do suco de limão. Agora a raspinha de limão. Essa quantidade tá bom? Acho que tá bom. Agora pode colocar um pouquinho do parmesão. As duas colheres bem generosas. Ah, é. Aí eu acho que também tem que ser generoso no queijo. Aqui, pra mim, tá no pôton. Tá bem cremoso. Nossa, tá no pôton maravilhoso. Agora vamos ao prato. A apresentação, assim, mais no centro. Ah, você vai pôr o robalo em cima. Aí você vai finalizar. Isso é castanha. A castanha de caju. Castanha de caju. Você pode colocar assim, vai ficar legal. Agora você coloca brotinhos. Eu gosto bem assim, em cima. Voilá. Voilá. Agora cadê a minha harmonização? Vamos lá. Com o que vamos harmonizar esse robalo? Vamos harmonizar com o vinho. O vinho branco. Com o Peres Cruz. Muito bom. Agora vamos às vias de fato. Vou colocar tudo. Vou colocar o robalo. Vou colocar a banana da terra. O risoto. E a castanha. Ficou bom? Olha, não vou te falar. O ceviche tava bom. Mas esse prato, esse puder colar. Agora nós temos aqui uma trilogia de chocolates. Uma brownie de chocolate com pistacho. Um mousse de chocolate. Com sorvete de chocolate. Aqui a gente tem uma farofa com chocolate. E aqui a gente fez um macarom. E com o macarom a gente fez esse pozinho. Bom, como eu vou degustar essa pintura? Eu iria um por vez. Um por vez. Uma pintura mais consistente. Tem que ter um salgadinho? Sim. Do pistacho? Do pistacho. Mousse. Nossa, esse mousse. E o sorvete. Nossa, tá especial esse sorvete mesmo. Maravilhoso, Wallace. Nossa, o brinde final. Eu acho que esse encontro merece um brinde final. de agradecimento da nossa equipe. Eu sou a gentileza. Cheers. E vocês fiquem com a gente. Tem muito conteúdo bacana que a gente tá produzindo pra vocês aí do Rei Ho aqui no Nanai. Aproveita, se inscreve no canal, curte e compartilha. Um brinde é isso. E aí E aí